Olá pessoal, estamos aqui com vocês e hoje vamos jogar Roblox! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos com Roblox e hoje vamos escapar da escola de um... Sim! Será que vamos conseguir? Tem um dominó. Olha o professor aí. Ah, eu não quero escapar não, eu quero estudar gente. Você quer estudar? Eu quero. Você parece meio doido esse professor, não parece? Está meio gordinho também, não? Olha lá, é o Roblox, 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 Roblox. É só falar isso. Cadê o resto dos alunos, gente? Ficou embora? Eu só queria estudar gente. Opa! Hora de estudar. É desculpa, homem. É hora do recreio. Eu vou agora. Fui. Nossa, que medo dessa sirena, hein? Nossa. O que é isso? Esse aí, esse sino é pra... Ir pra... Pra hora do recreio. Precisamos montar algum lugar. Acabei esquecendo. Não esquece não, não deu tempo eu ler ali. Estamos fugindo pela tubulação. Nossa. Tem lava nessa escola, gente. Meu Deus. É embaixo, na mina. Embaixo da escola. É mina. Vamos lá. Aqui tem os minérios, né? Eita. Os minérios? Olha até. Tem cadeira ali embaixo. Esgoto. Temos o checkpoint. Na mina. Esgoto pelo lava, credo. Eita. Eita. Essa lava é muito. Eita. Vai bater em você isso aí, hein? É tranquilo. Ah, ainda bem. Eita. Caiu no elevador. Meu Deus. Tem um pedido aí, ó. Sim. Opa, mais um checkpoint. Ui. Não pode tocar no vermelho, galerinha. Se tocar, já era. Opa. Peraí. Agora é o esgoto. Consegui sair dessa escola aí. É um verdadeiro labirinto. Agora é o esgoto, né? Galerinha, convidar vocês para passar lá no Games da Ju, tá? Tem bastante games legais lá também, tá? Então vai lá. Games da Ju. Vou deixar o primeiro link aqui nos comentários fixados para vocês, tá bom? Só clicar no link e ir para o canal 2. Sim. Games. O canal 2. Games da Ju. Nossa, a gente totalmente está no esgoto. Gente, agora você pode dar um salve aí no canal da Ju. Dá um salve, ajude. Nos apoie, né, filha? Sim. Opa, o que é isso? Nossa, é o professor de educação física? É. Ele está gordo para fazer isso, gente. Ele comeu muito. E fazendo exercício... Júlia e Cristina Games na hora de fazer aula de reforço. Nossa. Aula de reforço. Do casal físico. Do casal físico. Pegamos um checkpoint. Opa. O que aconteceu? Ai, encostei. Está gindo aquele bacon ali, gente? Por que ele está triste? Vamos ver o que ele está. Isso é muito, peraí. Isso é muito difícil eu desistir. Eu quero ir para casa. Ih, ele desistiu, gente. Ah, tadinho, gente. Mas ele tem que fazer. Mas nós não vamos desistir. A gente quer ir para casa. Nossa, moço. Olha, só está olhando ali. Ele está observando, né? A gente vai fazer toda a tarefa direitinho. Sumi na escada. Nossa. A Júlia está suando a camisa, hein, galerinha? Olha para a minha cara. Aí. Aí. Mas a gente está concluído. Ei. Você não vai sair. Ainda não acabou, Julio Cristina. Ele disse que não acabou ainda. Ele está bravo, gente. Ele está bem nervosinho, hein? O seu trabalho é passar todos os obstáculos. Eita. Agora... Está na sala de futebol americano, né? Futebol americano. Está na sala de futebol americano, gente. Eu não vou... Eita. Ai meu Deus, foge. Corre. Eles vão querer te derrubar. O que ele está tiradando, gente? Futebol americano é assim. Deixar travado. Eu deixei eles travados, gente. Acabou. Foguei. E agora eu posso ir embora? Acho que sim. Vamos ver se a porta está aberta. Vamos correr um monte atrás de terrubado. Ok. Estamos ainda na escola. Não, a gente já fez isso aí, não já? Já. Não é para esse lado aí, Julio. É para ir. É, né? É. Agora é outro caminho, né? É. Outro caminho. Ai. Ai, nossa. Num bilisquinho, gente. Num bilisquinho. Até que gostou. Para que tanta sujeira aqui, gente? E laser. Conseguindo legal, hein? A gente está ralando a cara dela na parede, Julio. Nossa. Nossa, tadinho. Ela está bem. Vamos subir as escadarias. Estamos indo para o andar de cima da escola, gente. A escola é grandão, né, pai? É enorme. Eita, tem armadilhas, hein? Cuidado. Está para entrar na porta? Não. Olha o quanto disso é armadilha de urso, gente. Para que na escola? Escolha a porta correta. Ih. Nossa. E agora? A porta correta? Isso. Não pode ser essa. Essa. A porta correta é armadilha de urso, gente. Não estamos em outro local, hein? Ok. Hoje vamos a uma viagem de... É muito rápido. Poção. Eles são muito bravos, professores, hein, gente? Nossa. Ok. Eles fazem muita poção. Eita, caiu. E agora? No portal. Vai entrar no portal. Você pode agora ir a um novo tempo, é? É. Nossa. Eles estão estudando. O que ele foi? Ele está com a minha cara... Uma viagem de campo. Está com a plaquinha. Mas ele não vai ir. É eu que morro. Terra doce. Olha, gente. Terra doce. Hum, eu gosto de doce. Nossa. Caramelos. O que é isso aqui, gente? Caramelos gigantes. Ah, é um docinho do Natal. É não. É caramelo, Felipe. Não, é aqueles docinhos de Natal. É sim. Nossa. Tem muitas tarefas para fazer nesse escape da escola aí. É. Eu amo doce. Nossa. Olha, por direto. Ai. Litos. Você está com medo, gente. Nossa, alcinhos, gente. Alcinhos de bala gombo. Olha que fofinho. De doces. De doces. Vamos que temos tempo, não tem não? Temos. Eles são aco-íris, ó. Roxo, verde, laranja, vermelho e azul. Aco-íris. Ui. Aqui, o vermelho. Ah, entendi. Olha o truque que a Júza usa para atravessar, gente. Um biscoito. Um biscoito. Você é de estandeiro, galerinha? Um pirulito. Esse aqui deve ser de abacaxi. É um pirulito de abacaxi. É enorme. Essa é uma pastilha, gente, eu acho. Uma chinelo no chocolate. Eu gosto dessas pastilhas, gente. É, mas as pastilhas tem gosto ruim. É, mas as pastilhas tem gosto ruim. Eu não quero ficar aqui, não. Sai fora. Ah, tá fechado. Nossa, e agora? Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fugir para Londra. Por aqui. Ah, já tem um fugindo ali. Ai. Gente, mas eu vou fugir. Eu não quero ficar aqui, não. Eu quero fugir. Já que ele está dormindo, né? Deixa ele dormindo aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Opa, é por aqui. Ok. Um cartão. É para desligar, para abrir a porta. Conseguimos desligar para os outros fugirem também, né? Agora a gente abre e foge. Oxe, não é por aqui, não. Meu Deus do céu. E a gente volta tudo de novo. Cadê ela? Ah, deixa ela ali. Tchau. E aí, a porta abriu, ó. Aí, aqui, ó. Aí. Policete. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Será que depois do final eles vão me perseguir? Eita. Você não vai fugir. Tem que desligar o laser de novo. Não, não precisa. Você não vai fugir daqui. Não, não podemos deixar o estudante escapar. Ah, como a gente vai pegar isso? Ixi, tem que desligar esses lasers, Ju. Será que é em cima? Não, está muito alto. Será que é para pular nos quadradinhos? É, pai. É isso mesmo. Você não vai. Ai, que medo, meu Deus. Não adianta. Eu vou fugir. Aí, passamos pelos primeiros obstáculos. Pelo primeiro, né? Depois que fugimos da sala. Opa, chegamos na quadra, hein? Eita, mais coisas do lado. Eles são muito bravos, gente. Meu Deus. Aí. Eu vou fugir. Aqui, borracha. São canetas, né? Nossa. Uma obra prima, hein? Ai, meu Deus, como é difícil escapar desses colegas. O que é isso? Um monte de armário caído na lava. Ui. Ui. Aí. Não. Não. E agora? Tem um lugar secreto. Tem um lugar secreto. Tem um lugar secreto. Esses armários. Não. Um. 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 lá fora do mapa. Aqui. Foi. um. 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 aflição, gente. Me dá isso aí. Não dá? Debaixo d'água, gente. É. Soltar o fôlego. Ai, meu Deus. Eita. Vai, vai. Rápido, 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 rápido. Ela tá mandando uma piscina. Aí. Nossa, saiu na piscina da escola, é isso? Ai, gente. A gente ia pra piscina da escola. Olha, só tá divertindo ali, ó. Pode passar nisso aqui, gente? Ai, escorregando. Aqui, como que a gente pode ir? Nossa, não tem nem privado ali. Nossa, o banheiro sem privado é complicado, hein? Ai, é aqui que é o banheiro, ó. Esse ponte. Abre. Abre. Eu acho que é por aqui, ó. Ui. Eu tô passando por fora do mapa. O papelhado, né? Olha só, gente. O papel é muito grande. Por que a gente tem que estar nessas algumas privadas? Aqui, ó. Passando pra sair. Ai, meu Deus. Isso é muito alto, gente. Não abriu. Ela vai se quebrar todinho, né? O labirinto, gente. O labirinto. Aqui não passa. O quê? Qual é o canto que eu vou? É um verdadeiro labirinto, gente. Opa. Aqui. 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 Peguei esse pontinho. Ah! Ai. É o que aí? Eu não sei. Nossa. Oxe. O que tem? Peraí. Eu não encostei em nada, gente. Peraí. É o que tem. Não. Nossa. E agora? Tá caindo de todo jeito? Tem que pular mais alto pra ver. Em cima do... Pai, eu tava tentando se era pro cano. Que a gente tá perdendo aqui. Aí é... Não! Nossa, essa parte eu acho que com certeza é mais difícil. É a mãozinha dele. Tem que ficar pulando, né? Ui! 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 Aí vai embora. Aí. Ah! Esgoto! Eu certo. Esgoto. Não! 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 Esgoto! Esse aqui pontinho já pensou se não tivesse ter que voltar tudo de novo? Sim! É por os canos, gente! É por os canos, é porque você não conseguiu pular em cima. É isso. Não, para aquele outro cano. Ah! É aí. Mais esgoto, nossa! Nossa! Ele tá no esgoto! Pra cá, gente? Ah! Tá bom, tá bom. Ok, espere aí! Não puxa a corda. Peraí, agora eu vou... Tava tão perto, Ju! Nossa! Agora eu vou pra cá, gente. Ah, não! Não, não dá. Aí não vai, não. Tem que ser por lá mesmo. Tá. Tá muito perto aqui, não é? Tá, não? Tá. Deixa mais longe que você vê a dimensão melhor. Aí. Vai com calma. Vai com calma. Muita calma nessa hora, galerinha. Eu não podia dar um pulo aí e atravessar direto, né? Tem que fazer tudo isso. Vem. Aí. Vai pra escola. Não conseguimos, gente. Podemos ir pra casa. A gente pode ir pra casa com o quê? Podemos ir pra casa com isso? Certeza. Nossa. Show de bola. Dá uma checada no mapa pra gente. A gente tá no telhado, né? Não. Não. A gente não tá no telhado, gente. A gente chegou num local onde não tem nada. É. Não, mas conseguimos escapar da escola, né, gente? Meu Deus, o seu pato tá bugado. Olha, o mapa tá tudo aqui embaixo, gente. Nossa. Bom, mas conseguimos, galerinha, escape da escola, conseguimos escapar, chegamos numa espécie de playground, não foi, filha? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse, galerinha. Roblox é muito legal. Deixa bastante like e se inscreve no canal, tá bom? Então, gente, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.